Vinde a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu, eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e eu tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Deixa eu ler, talvez na sua tradução esteja um pouco diferente. Vamos ler a tradução mais comum, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aqui o nosso bom Jesus, o nosso Senhor Jesus nos convidando. Ele convida a todos. Ele convida aqueles que ainda não lhe conhecem. Ele convida os que lhe conhecem, mas que ainda não assumiram compromisso com Ele. Amado, amada, o fato é que na nossa caminhada, e essa palavra é excelente para uma segunda-feira, na nossa caminhada. Muitas vezes nós carregamos situações muito pesadas. O peso do trabalho, o peso da família, o peso dos relacionamentos, o peso das finanças, o peso da obra de Deus, do nosso trabalho como obreiros e obreiras do Senhor. Isso tudo pode nos levar a um cansaço muito grande. Nós começamos a nos sentir sobrecarregados. E aí, juntando com tudo isso, a gente se sente até oprimido, subjugado por problemas, por doenças, por dores, a dívidas, quem sabe, uma rotina estressante, você como mãe, você como pai, você como dona de casa. Ai, tem hora que você respira assim de Jesus, tem a misericórdia de mim. E sobrecarregado é o que eu estou. É como eu estou me sentindo, Clarice, é isso mesmo. A gente fica cambaleando. Tem hora que a gente fica até meio desnorteado, né? E é por isso que Jesus, ele nos chama. Como um pai abraça o seu filho e diz, vem cá, meu filho. Vinde a mim, ou vem a mim. Porque eu tenho alívio para você. E eu quero meditar aqui, parte por parte, dessa palavra que Jesus fala, para a gente entender exatamente o que Jesus está querendo dizer para mim, quando a gente se sentir assim. O que é que eu posso fazer, Clarice, quando assim eu me sinto? Quando eu estou desse jeito, quando eu estou esgotada, eu fico até irritada. Eu não quero conversa com ninguém. Eu me sinto muito mal, eu fico intolerante. Meu pavio fica mais curto do que já é. Porque parece que tudo sou eu. E tudo eu tenho que fazer sozinha mesmo. Aí Jesus está dizendo, olha, vem para cá. Aceite esse relacionamento com Cristo. Primeiro ele convida. Você que está cansado, ele diz, vem para cá. Agora, eu tenho um compromisso. Você precisa assumir esse compromisso comigo. Aceitar esse relacionamento. Porque tem muita gente que diz que vive esse evangelho. Muita gente que aceitou a Jesus, foi até lá na frente, recebeu uma oração. Até vai nos cultos da igreja, principalmente aos domingos. Mas não tem esse compromisso de relacionamento com Cristo. Esse compromisso estreito. Esse compromisso verdadeiro. Amado, amada. Não tem cristianismo, não tem evangelho sem compromisso com Jesus. Não adianta você dizer que é crente se você não tem compromisso com Deus. Não adianta você dizer que é crente e ser só um frequentador da igreja. Quando você se une com o Senhor, você se torna um só com Ele. E é por isso que Jesus está dizendo aqui, ele chamou, ele disse, vem para mim, você que está cansado. Eu vos alivio. Agora, toma sobre vós o meu jugo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu vou explicar para você o que é o jugo. Primeiro, para você entender o que é que Jesus está dizendo para você. O jugo é uma peça de madeira. Que é colocada no pescoço dos animais. Dos bois. Com esse aparelho no pescoço. Eles puxavam ali o arado. Eles faziam ali o trabalho da lavoura. Mas não se colocava o jugo apenas em um animal. Era preciso de dois. Dois animais para puxarem o jugo. E fazerem ali o trabalho. O arado na lavoura. Também não se colocava dois animais de espécie diferente. Imagine você no jugo ali ser colocado num boi e num bode. Isso podia até quebrar o pescoço de um animal. Dificultar o trabalho. Sem condições. Seria um jugo desigual. E aqui Jesus está dizendo. Olha, eu quero te ajudar a carregar esse jugo. Mãe. Esposa. Homem. Essa palavra é para você. Jesus está dizendo. Você está insistindo em carregar sozinho. Ou você está colocando jugos desiguais. Você quer colocar um peso sobre alguém. E esse alguém não consegue carregar esse peso. Escuta aqui o que eu estou falando. Inspirada no Santo Espírito de Deus. Atenta para essa palavra. Você está carregando o peso. E além de você carregar o peso. Ou você reclama que está sozinho. Ou você quer colocar o peso sobre alguém que não aguenta esse peso. E Jesus está dizendo assim. Me convida para a tua vida. Assume o compromisso comigo. Que eu carrego esse jugo com você. Aleluia. Quando a gente insiste em carregar o fardo sozinho. Ou quando a gente quer dividir o fardo com outras pessoas. Que não aguentam o peso. Que esse peso não foi feito para elas. E não é você que determina quem deve carregar esse peso. Você se atrapalha na caminhada. Tudo se torna muito difícil. E Jesus hoje ele propõe. Minha filha. Meu filho. Você que não aguenta mais carregar esse peso. Eu sou a tua ajuda. Eu sou o teu sustento. O meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Você tem colocado fardos pesados sobre os seus ombros. Quem sabe é o fardo do perfeccionismo. Tudo você exige de você mesmo que seja extremamente perfeito. Dos seus filhos. Você quer que os seus filhos sejam perfeitos. Seu marido. Você quer perfeição do seu marido. Ele tem sido um homem bom. Ele tem feito o possível. Se esforçado. Mas você quer perfeição. Você quer ser suprida em todos os aspectos. Amada. Noivo perfeito. Só Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo? Que só o nosso noivo Jesus. É perfeito. Que só ele nos ama com perfeição. Que só ele atende as nossas necessidades. Que só ele nos dá atenção 24 horas por dia. Que só ele entende o que a gente está falando. Num olhar. Num sentimento. Num suspiro. Que só ele preenche o nosso vazio. Que só ele nos dá carinho. Que só ele nos dá amor. Nos dá calor. Só ele. Só ele. Você quer perfeição em tudo. Aí você fica carregando um peso. Eu não consigo fazer isso. Você quer. Você quer dar tudo de si. No seu trabalho. E acaba abrindo mão. De outras áreas na sua vida. Está viciada aí no trabalho. Não dá mais atenção à esposa. Não dá mais atenção à família. Por quê? Porque você quer ser um trabalhador perfeito. E aí você fica carregando esse jugo. Você fica irritado. Porque você quer fazer tudo. E você acaba não fazendo nada. E aí você fica carregando esse peso. Carregando esse peso. Ah, eu não consigo. Eu sou muito limitado. Eu tenho essa dificuldade. Eu não vou conseguir. Eu vou parar. Deus está dizendo. Abre mão desse jugo. E tomai sobre vós o meu jugo. Você só precisa carregar o que eu te dou para carregar. Para de ficar carregando lixo emocional. Para de ficar carregando sacolas pesadas. Que não é para você carregar. Senão você não vai conseguir chegar no alvo. Você não vai chegar até o fim. Aleluia. 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 É a dona de casa que corre para um lado e para o outro. E a casa tem que ficar lambida o tempo todo. 24 horas. E ela parece uma bomba dentro de casa. Que quando uma coisinha está fora do lugar. Meu Deus do céu. Acabou-se o mundo. É guerra. Declarada com os filhos. Com o marido. Com quem chega dentro de casa. Sentiu a areia no pé. Meu Deus do céu. Fica irritada. Fica carregando bagagem emocional negativa. Por isso que está cansada. Deus está dizendo a você. Minha filha. Desapega. Desapega. Tranquiliza o teu coração. Perfeccionismo. Que é tudo perfeito. Tudo perfeito. Quer ser a esposa perfeita. Quer ser a mãe perfeita. Está aí. Carregando pesos pesados. Mãe perfeita. Eu vi uma palavra que me tocou muito. E ela diz assim. O sobrenome de toda mãe é culpa. Se você não tiver cuidado. Você sempre vai se sentir culpada. Para com isso. Em nome de Jesus. Se você errou. Isso é coisa que ficou lá no passado. E até Deus. Ele diz assim. Dos teus erros. Eu nem me lembro mais. Mas você fica aí. Porque eu deveria ter feito desse jeito. Porque eu fiz tanto. Ou eu fiz tão pouco. Porque eu abracei tanto. Ou eu deixei de abraçar. Porque eu dei tanta atenção. Porque eu não dei. E você fica cobrando de si mesma. Ah. Eu preciso ter mais tempo para os meus filhos. Aí você olha para o trabalho. Aí você diz. Mas eu preciso me dedicar mais no meu trabalho. Aí você olha para a obra de Deus. Ah. Preciso fazer mais na obra de Deus. Meu Deus. Se cobrando. E carregando pesos pesados. Fardos pesados. Fardos pesados. Hoje Deus. Ele tira de você esse jugo. Se você crê. Amada. Deus está falando com você nessa manhã. Deus. Ele tira das tuas costas. Esse peso. E ele diz. Minha filha. Desapega dessas coisas. Você não precisa carregar isso tudo. Vive a vida com alegria. E certeza da minha companhia. E pega o meu jugo. Você só precisa carregar o que eu te dou para carregar. O meu jugo é suave. O meu fardo. Ele é leve. Deus está falando muito forte nessa manhã. Desapega. Tranquiliza esse coração. E vive a tua vida em paz. Aleluia. Aleluia. Mas eu faço tudo sozinha, Clarice. Deus está dizendo faz nada. Eu sou a tua ajuda. Eu sou a tua ajuda. E aqui ele faz uma proposta. Você tem que se achegar a mim. Você tem que sair desse jugo pesado aí. E vem carregar o meu jugo. O meu peso. Lembra jugo dos bois? Imagina, você é um boi. E você está lá carregando um fardo pesado que você nem sai do canto. E Jesus está lá. Com o jugo dele. Dizendo, vem para cá, minha filha. Vem para cá, que aqui a gente carrega junto. Jesus está dizendo a você hoje. Minha filha, vem para cá. Que aqui a gente carrega junto. E o meu jugo. Ele é suave. Você pode carregar. A gente vai junto. Deus está falando. A gente vai junto. Tem alívio para você. Alívio, 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 alívio. Ele fala, o meu peso é leve. O meu jugo é suave. Porque eu vou contigo. Jesus convida você a levar o jugo dele com você. Pare e pense. Está muito pesado. Será que você está carregando coisas sozinho? Que não é para você carregar? Será que você não precisa soltar algumas coisas aí? Aliviar essa bagagem? Vai soltando aí. Eu não vou mais carregar essa culpa. Eu não vou mais carregar essa falta de perdão. Porque eu não preciso carregar isso. Isso me faz mal. Isso me adoece. Eu não vou mais carregar essa obrigação de ser perfeita com os meus filhos. De ser perfeita, a perfeita dona de casa. De ser a melhor cozinheira do Brasil. Eu não vou carregar esse peso. Eu não vou carregar o peso de querer ser promovido. No meu trabalho o tempo todo. De ter que bater todas as metas. Eu vou ser esforçado. Eu vou fazer o meu melhor. Mas eu não vou enlouquecer. Eu não vou carregar esse jugo. Comece a dizer, Senhor. Me ajuda a entender o que eu estou carregando. Que está me trazendo muito peso e cansaço. Deus está bradando muito forte. Nessa manhã de segunda-feira. Você começou essa segunda-feira muito cansado. Sobrecarregado. O Senhor Jesus está te dizendo, eu vou te aliviar. Agora solta esse negócio. Eu vou ser lá insistindo. Eu vou segurar esse negócio. Jesus está dizendo, solta. Solta. Solta, Clarissa. Solta, irmã Maria. Solta, Ana Patrícia. Solta, Rosana. Solta, irmã Zélia. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo? Será que você não está tentando sozinho? Será que esse estresse não é por conta disso? Será que esse desânimo não é por conta disso? Pare de se cobrar. Pare de ficar colocando peso na sua mochila. Jesus, ele diz assim, o meu é suave. Eu te dou força e eu carrego com você. Veja só. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que eu dou alívio. Tomai sobre vós o meu jugo. Solta o teu jugo aí que você está carregando sem necessidade. Vem para cá carregar com Jesus. E aí agora ele diz assim, e aprendei de mim. Escuta. Isso aqui não é fazer um curso de teologia. Faça se você puder. Mas isso aqui não está falando de fazer um curso de teologia, de ser formado na faculdade de teologia. Isso aqui fala de uma experiência pessoal com Cristo. Aleluia. Isso aqui fala de intimidade ao ponto da gente poder escutar o pulsado coração de Jesus. Ele diz assim, Clarice, é o meu lado. A gente vai levar o jugo junto. E aí você vai aprender de mim. E sabe como eu sou, minha filha? Eu sou manso e eu sou humilde. Aleluia. Aleluia. Manso e humilde. Glória a Deus. Mansidão. Humildade. A gente vai levando ali o peso com Jesus. Exatamente o que é para a gente carregar e não o que a gente insiste em carregar. E ali a gente vai aprendendo com Cristo. Ao lado dele. Em intimidade. E aí ele nos diz. Eu dou descanso. Eu dou alívio. Quanto mais a gente aprende de Cristo, amado, é fato. A gente descansa nele. E aí. Esse teu cansaço. É falta de entendimento sobre o Deus a que você serve. Eu não estou falando de cansaço físico porque você passou um fim de semana corrido. Porque você tem lutado muito, se esforçado muito na arrumação da sua casa. Eu não estou falando de cansaço físico das coisas que você fez. Quem sabe você foi para uma academia ou você é maratonista e você gosta de correr. Não. Eu estou falando desse cansaço da alma. Esse cansaço da mente. Você vai descansar quando você aprender mais e mais de Cristo. Nós estamos aqui na Rádio Novas de Paz para todos os dias revelar mais um pouquinho sobre Jesus para você. E quanto mais você aprende dele, mais você descansa. Vai chegar uma hora que você vai dizer assim. Eita, antes eu me aperreava com isso. Agora eu não me aperreio mais. Antes eu ficava nervoso. Explosivo. Quando isso acontecia. Agora eu estou tranquilo. Agora eu estou descansado. Agora eu vou só esperar. E ver o que Deus faz. Porque antes eu já começava a chorar. Antes eu já começava a brigar. Antes eu já começava a ficar perturbado, desesperado. Mas agora não. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou dizer. Sabe o que está acontecendo? É porque você está aprendendo mais de Deus. E quanto mais você aprende de Deus, mais você descansa nele. Aleluia. Você não está só. Você não está só. Quanto mais você aprende de Deus. Estou falando aqui. Você hoje aprendeu mais um pouquinho. Hoje eu te revelei mais um pouquinho sobre Deus. Isso vai te alimentando. E quanto mais você tem intimidade com Ele, mais você vai ficando descansado. Paulo, ele diz isso de outra forma. Ele diz, já não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Oh glória. Amado, amado. Eu finalizo para a gente orar. Experimente deixar o peso da sua vida com Deus. Aí você vai entender. Você vai entender. Que é mais simples do que você pensava. Que você consegue suportar o que você pensava que você não conseguia suportar. Assim você vai encontrar o verdadeiro descanso para a sua alma. Se entregue a Ele. Diga nessa manhã, Senhor. Hoje eu abandono todo o peso extra que eu estou carregando. Jesus, hoje eu deixo no meio do caminho que não é para eu carregar. E eu estou insistindo em carregar. Porque eu sou insistente. Eu sou teimosa. Eu estou insistindo em carregar. Obrigado.